Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês penteados pro trabalho. São penteados fáceis e práticos pra aquele dia que você tá na correria, mas quer fazer algo diferente no cabelo, sabe? E serve tanto pra quem trabalha fora ou pra você que trabalha em casa, né? Eu acho que um penteado, às vezes, dá um super ânimo ali no seu dia. Espero muito que vocês gostem. Clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me conta aqui nos comentários quais os próximos penteados que vocês querem ver por aqui. Vamos lá? Pra fazer esses penteados, eu vou usar o gel de babosa e a geleia de vinagre de maçã da Tô de Cacho, que são os meus aliados pra fazer penteado. Vocês sabem que eu amo, né? Eu começo separando uma mechinha ali na lateral do meu cabelo como se fosse uma franja. E logo atrás dessa mecha que eu deixei solta, eu vou prendendo também o meu cabelo, né? Prendendo essa parte da frente. Eu deixo mais frouxinho, né? Dou essa fofadinha ali pra fazer como se fosse um topete. Do outro lado, eu vou puxando pra trás e aplicando gel pra deixar esse efeito molhado, né? Mais firme também. Depois eu venho com a escova e vou fazendo o baby hair. E tá pronto o penteado, bem facinho e fica lindo. Uma dica é você colocar essa tiara nó que tá super em alta e já dá outro charme pro penteado também. A próxima dica é você pegar essa franja que tá ali solta e fazer uma trancinha. Você faz a trança, depois afrouxa ela, né? Pra dar mais volume. E aí você vai prender lá atrás e vai fazer o baby hair nesse outro lado do cabelo. E pronto! Mais um penteado diferente. Eu acho que fica super confortável, mas ao mesmo tempo você tá com o cabelo solto. Dá aquela realçada no rosto também. Eu amo. Pra esse próximo penteado, você vai começar pegando um pente e vai partindo o seu cabelo ali na lateral. Depois você vai começar a fazer esses torcidinhos ali na lateral. Você vai fazendo como se fosse um twist embutido. Você vai pegando as mechas aos poucos e isso vai fazer com que dê um efeito diferente. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pega uma mecha, depois pega outra, vai torcendo, vai pegando outra mecha, vai torcendo pra trás. Ao terminar esses twists, você vai prender com um grampo e vai pegar um rabicó, um elástico e vai prender o cabelo lá atrás. Depois a gente vai pegar a escovinha e a geleia novamente e vai puxando o baby hair. Você pode deixar o cabelo solto, mas eu quis fazer um coque pra ficar diferente. Eu fui prendendo o cabelo com um grampo. Quando eu tô com o penteado mais presinho, eu gosto de colocar um brinco, porque eu acho que combina com o penteado, sabe? E é isso, esse penteado é super elegante, sofisticado. Serve muito pra aqueles dias que você tá num bad hair day e acha que nada vai dar certo no seu cabelo. Então você aposta nesse penteado mais presinho e coloca um acessório que você gosta e fica lindo. Pro nosso próximo penteado, a gente vai começar dividindo o cabelo ao meio e separando duas mechas ali na frente. Mais ou menos ali no topo da cabeça. E aí depois eu fui tentar prender o meu cabelo da forma que eu tava imaginando, mas não deu certo. E aí eu já tava quase estressando, eu respirei fundo e tentei de novo. Gente, vocês acham que é só vocês que tentam fazer os penteados e não conseguem de primeira, né? Enquanto eu tô gravando os vídeos, às vezes eu tento várias e várias vezes até conseguir. Então respirei fundo e vamos tentar mais uma vez. Aí por fim eu consegui prender o meu cabelo. Fiz como se fosse um, tipo um puff mesmo. Ah, e fui aplicando um produtinho ali na raiz do meu cabelo pra deixar mais firme, né? Essa parte do topo da cabeça, eu fui fazendo uns torcidinhos. Eu fiz quatro torcidinhos, como vocês estão vendo, e sempre torcendo pra trás. Fui aplicando também o gel de babosa em cada mecha pra dar mais brilho, deixar o penteado mais firme. Eu usei grampos pra prender e dá a impressão de que é um penteado super estruturado, super difícil. E na verdade nem é, é só ter paciência ali na hora de dividir as mechas e prender o cabelo que dá tudo certo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica rapidinha de hoje. Manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que tem cabelo cacheado, crespo, ondulado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!